Hello Barbies! Agora a gente vai fazer um super doce gostoso pra vocês e detalhe, esse aqui você também pode adaptar as frutas, mas enfim, vai do gosto, mas como é da Barbie tem que ter muito rosa e muito tchananã, então toca a vinheta que eu já volto! Bom pessoal, o primeiro ingrediente aqui, que é o principal inclusive, é a uva Thompson, estou usando aqui oitocentas gramas, tá? Quase um quilinho aí, então ela já tá limpinha e higienizadinha, é aquela uva, né? A Thompson é aquela verdinha, menorzinha e que ela é sem semente, tá? Então já está limpadinha e higienizadinha, bonitinha, então oitocentas gramas. Vamos usar também 150 gramas de cereja marrasquino, partida em quatro. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Partida em quatro. Isso aqui vai dar uma coloração e também remete aí a nossa Barbie, ok? Uma cerejinha, muito delícia! Aqui eu tirei só a calda que vem ela em conservinha, tá pessoal? Eu não usei essa calda pra essa sobremesa, beleza? Vou usar uma colher de sopa de manteiga sem sal 300 gramas de creme de leite 170 ml de leite, aqui eu tô usando integral 5 colheres de sopa de leite em pó Uma lata de leite condensado E 160 gramas de chocolate branco picado, tá? Depois a gente vai ter a cobertura A nossa cobertura aqui vai ser uma ganache E eu já ensinei várias formas aqui Mas eu vou falar pra vocês como que eu tô fazendo Eu tô usando 100 gramas de creme de leite E 200 gramas de chocolate ao leite Hoje eu estou usando ao leite, tudo docinho Mas poderia ser chocolate meio amargo também Ou até mesmo fazer um blendzinho Vai ficar da hora também, tá? E pra decoração Aqui vai dar criatividade, tá pessoal? Podia usar só cereja Ralar chocolate, enfim Mas, mas Eu vou partir tudo pro rosa Então eu vou usar miçanguinhas Que é aqueles confeitos de Cor rosada, tá bom? Vou usar também Balinha assim Tô usando essa daqui Tá? Que parece um donutzinho Aqui, ó Deixa eu ver aros, tá vendo? É aquela zedinha Também cor de rosa, próprio vermelhinha E vou usar também Uma zuleça Marshmallow Cor de rosa com branco, tá? Muito lindo esse aqui Mas Como eu falei de decoração A parte aí Cada um faz de um jeitinho Vou fazer assim Porque eu quero ficar bem Barbie mesmo Beleza? Bora começar a fazer nosso creme Pra esfriar? Bom pessoal Pra começar Vamos fazer esse creme caprichado aqui Então Aqui eu já tenho leite condensado Antes de ligar o fogo Já vou colocar O leite O creme de leite Eu vou dar uma mexidinha aqui A frio Pra gente Deixar mais uniforme Já agora Aqui Pra mais fácil Na coção Já vou pôr também A manteiga Ok? Pronto Vou mexer bem aqui Só pra mexer os liquidozinhos Bem Agora eu vou colocar Também O nosso leite em pó Mexe também Esse creme aqui é super saboroso Pessoal Vocês vão adorar Está frio ainda Tá? Só tô misturando um pouquinho Pra facilitar Bom Agora em fogo baixo A gente vai dar um ponto aqui Tá certo? Quando ele estiver fervendo Eu volto Pessoal Pessoal Agora que começou a ferver A gente vai colocar O chocolate E vamos mexer bem Até dar o ponto De descolar Do fundo da panela Que é aquele ponto famoso Do brigadeiro Tá bom? Bom pessoal Agora que a gente chegou No ponto que eu queria De brigadeiro mole Tá? Agora O que que eu vou fazer? Colocar as nossas cerejas Aqui dentro Vai Estou durando Para baixo Mexe bem Vocês vão ver Que vai mudar a cor E vai ficar levemente rosado Mas Vem um truque aqui Um truquinho Básico Tá? Que eu não falei No início do vídeo Que é Vou usar Uma gotinha De corante Alimentício Tá? Estou usando Em gel Mas poderia ser Também O Em pó Tá bom? Então Estou usando Desse aqui Ó Da Grand Chef Rosa chiclete Tá bom? Então vou usar Duas gotas E vou ver Se é o tom Que eu quero Ó Vai ver Se chegar no tom Que vocês querem Beleza E eu já desliguei O fogo Tá? Só pra vocês Verem aí Ó Já tá bem mais rosado Acho que vale a pena Eu colocar mais Duas gotinhas Tá? No meu Paladar É Paladar não Pro meu apelo visual Aqui de Barbie Eu acho que falta Mais duas gotinhas Tá? Vamos pôr Vou colocar um pouquinho Mais rosado E vai devagar aí Porque Desce a coloração É rapidinho Mexer aqui Agora sim Acho que chegou Onde eu queria Rosa Tá bem bonito Aqui Tá bem bonito Mexer aqui Os pentinhos Por que que eu pus Nome de surpresa De Barbie Vamos lá Tem o surpresa De uva Que todo mundo Já fez aqui Né? Que é bem conhecido Que é só uva Mas Eu quis dar Uma surpresa De Barbie Não só na coloração Como a questão Da cereja Geralmente a gente Não vê surpresa De cereja Ou é de morango Ou é de uva Então aqui Eu quis dar uma Modificada Nessa receita Que é tão gostosa E ao mesmo tempo Abregar mais um ingrediente E uma cor diferente Tá? E a cor aqui escolhida No caso foi rosa Porque é Barbie Certo? Então é por isso Tá? Agora o que que a gente vai fazer A gente vai Cobrir com um filme Rente Deixar esfriar em temperatura Ambiente Pra depois a gente Montar no pirex Tá bom? Enquanto ele fica Ela esfriando Já vou preparar também A nossa ganache Que vai cobrir Que é de chocolate ao leite Porque o ganache Também é bom Que descanse Pelo menos Em uma meia hora Tá certo? Então já vou cobrir aqui Deixar em um cantinho E vou pegar as coisas Pra gente fazer Então a nossa ganache Bom pessoal Pra ganache Aqui tá o meu chocolate Vou pegar Aquela quantidade De creme de leite Vou colocar E vou levar ao micro Então esse recipiente Meu aqui vai ao micro-ondas E a gente vai derreter Esse chocolate aqui De 30 em 30 segundos Até estiver Completamente derretido Tá? Então é esse o processo Que a gente vai fazer agora Fiquem aí Ligadinhos aí Que tem tchananã Também nessa ganache Então vou deixar Com menos Bom pessoal Depois de um minuto Que eu derreti Meu chocolate Com o nosso creme de leite Olha que lindão Que ele tá Tá? Bem derretido Bem homogêneo Ok? E aí tem um tchananã Obviamente que eu não falei No início do vídeo Vou usar um licor Maravilhoso Que eu acho que vocês Já devem ter visto Por aí E que a gente Adorou aqui em casa Inclusive Mãe de vocês Ir lá Comprar pra ela também Que é esse Amarula novo Aqui pessoal Vocês já experimentaram? Ele é de chocolate Com raspberry E o tal do Balboa Flavor 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 Tá bom? Esse aqui é muito gostoso É de framboesa Tá pessoal? Então ele é Meio rosado Ele tem uma coloração Que lembra muito O orgute De morango Tá vendo? Ele é licorosinho Tem um aroma Maravilhoso E nós vamos usar aqui Metade de um cálicezinho Aqui dentro E tem que ter tchananã Tem que ter um tchananã Aqui é só misturar Tá pessoal? Vamos misturar aqui Ó Vamos misturar aqui E a gente vai deixar Esse ganache descansar Pra pegar bem o sabor Desse licor Porque amarulho já é bom Mas imagina esse Né? Delícia Bom Vou deixar ele descansando aqui Junto com o nosso Creme do ladinho E quando ele tiver Quase em temperatura ambiente Nosso recheio Ou seja Nosso creme A gente monta o pirex Beleza? Enquanto isso Eu vou dar uma descansadinha E já volto Bom pessoal Agora aqui já tá Em temperatura ambiente Nosso creme E podemos montar Certo? Primeira coisa Que a gente vai usar É o pirex Vocês também podem montar Em taças individuais Que fica show de bola Tá? Mas eu vou Pôr nesse pirex aqui Que já é conhecido Aqui no canal Já usei algumas vezes Ele é excelente Ele vai ter um bom rendimento Aí Mais ou menos Seis porções Então Né? Agora Se for pra uma Tua Que curte Uma coisa Diferentona Vocês dupliquem A receita aí Porque esse pirex Vai ser pequeno Beleza? Então vamos lá Eu gosto de colocar As uvas Não partidas Não partidas Porque eu acho Que o doce Vai durar um pouco mais Em vez de só Vinte e quatro Quarenta e oito Então usem ela inteira Deixa ela mais sequinha Possível A minha ficou um tempão Aqui E tá? E vocês podem ver Que ela tá bem sequinha Tá bem fosquinha Então tá sequinha Então certifique Que não pegue Muita umidade Tá bom? Porque não é legal Vai desorando Beleza? Qualquer coisa Usem papel toalha Estica no papel toalha Enfim Tá pessoal? Bem tranquila Então a gente Eu vou colocar ela Como eu falei inteira Vou espalhar aqui Uma camadona Aqui na base Pra depois a gente Colocar o creme Beleza? Então eu vou fazer isso Como eu tô falando Ó Fondo assim E vai fazer uma camada Bem bonitona Aqui embaixo Ó Como vocês podem ver Já fiz a primeira camada Agora eu vou vir Com uma camada de creme Nosso creme lindo Olha como ficou lindo Esse creme pessoal Olha Olha o rosa Lindo né? Agora eu vou pôr aqui Uma camada Do nosso creme Aqui eu vou dar uma caprichada Principalmente nas laterais Pra aparecer bem junto Com a ucla Tá? Ó Vou mostrar só uma parte Aqui pra vocês verem Ó Beleza? Vou fazer isso com toda Essa camada aqui Beleza? Ó pessoal Primeira camada Pronta Olha que linda Tá vendo? Agora a gente vai pôr O restante da uva O restante do creme E eu volto Pra gente cobrir Com a parte final Olha pessoal Como já tá bonito Isso aqui Ó Agora o que a gente vai fazer Cobrir com ganache De chocolate ao leite Bora lá Pessoal Pronto Agora que eu já cobrir Com o nosso ganache Olha que lindo que dá Isso aqui tá caprichado Agora a gente vai decorar Aqui Como eu falei Vocês decorem O gostinho de vocês Aqui eu vou mostrar Como vai ficar O nosso Tá bom? Vou lá fazer a decoração Já volto pra mostrar Pessoal Agora que tá super Bem decorado Vou mostrar pra vocês Como ficou Olha só Não é digno da Barbie? Olha que lindo Gente Olha Olha Pois bem E aí Como é que você faz agora? Vou cobrir Tá? E vou levar A geladeira Por pelo menos Três horas Pra ficar bem geladinho Tá bom? E aí pessoal Só se deliciar Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Né Barbies? E Até o próximo Tchau tchau pessoal